Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu comentário. Pessoal, eu estou percebendo que está tendo bastante visualização, mas está tendo pouco comentário. Eu preciso da ajuda de vocês para movimentar mais o canal. Então eu preciso que você deixe o seu comentário falando o que você achou. Se você não gostou também, pode deixar falando o motivo de você não ter gostado. É sempre importante receber críticas para a gente melhorar, ok? Porque se eu perceber que não tiver comentários, eu vou começar a botar a meta de comentários em cada aula para liberar as próximas e eu não quero fazer isso. A minha ideia sempre foi deixar o canal livre para vocês aí e postando e vocês sempre estarem acessando sem nenhuma restrição. Então eu conto com a ajuda de vocês aí para ter bastante comentário nessa videoaula. Nessa videoaula, a gente vai fazer um primeiro serviço, ok? Para você fazer o primeiro serviço, você precisa ter o Starter Web. A gente já tem ele aqui no nosso PON, ok? Ele foi configurado quando a gente criou o projeto. Se você segurar o CTRL e apertar nele, você vai ver quais são todas as dependências que o Starter Web traz. Então ele traz, por exemplo, esse WebFlux, WebSocket, AntiLR, Logback, etc. Ele traz um monte de dependências que antigamente você teria que trazer tudo na mão. Ele traz até alguns JDBCs já, traz JDBCs do Oracle. Traz bastante coisa, ok? Então esse Starter, lembrando, são kits de inicialização, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um primeiro serviço. O serviço, o Spring Boot costuma chamar de controladores, ok? Eu vou criar aqui, existem várias formas de criar controladores. Eu vou criar um controlador chamado Controlador REST. O Controlador REST é o tipo mais atual de fazer serviços, onde o protocolo de comunicação é usado o JSON. Ele usa, na verdade, o protocolo HTTP, falei errado, que é um protocolo bastante difundido aí. É o protocolo que você usa basicamente para troca de arquivos, para acesso de sites na internet. E o padrão de comunicação de arquivos é o JSON, ok? Tá. Para eu começar a criar esse REST controller, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que criar um novo pacote. Eu recomendo que você crie esse pacote dentro do pacote principal, ok? Ah, Sérgio, posso criar em outros pacotes? Pode, mas você teria que remapear. Você teria mais trabalho. Eu vou fazer sempre a videoaula, pessoal, pensando no mais enxuto possível, ok? O mais rápido é você criar um pacote dentro do pacote principal. Então você vai dar botão direito, New Package, ok? Então ele já sugere o nome inicial. BR Pro Delfino Drogaria, ponto. Vou chamar de controller, ok? Vou chamar ele de controller. Então eu vou chamar ele aqui de controller. Pode chamar em português, controlador, o nome que você quiser. Na verdade não é obrigatório o nome ser controller, ok? Pode ser qualquer nome. Vou dar finish, ok? Ele criou então para mim aqui um pacote dentro do pacote principal, ok? Então eu vou criar o meu primeiro controlador. Um controlador nada mais é do que um... Inicialmente ele começa de uma classe comum. Eu vou criar então uma classe aqui chamado drogaria controller, ok? Eu vou dar botão direito nesse pacote, new class, ok? E vou chamar ele de drogaria controller, ok? Não é obrigatório seguir a nomenclatura controller. Eu costumo sempre, vocês vão perceber na aula, para separar as coisas. Então se eu tenho um produto, eu tenho produto DAW, produto controller, produto service. A gente costuma usar essas nomenclaturas juntas para distinguir, ok? Vou chamar de drogaria controller, ok? Tá. Então aqui eu criei o nosso primeiro controlador. Tá. Só criar ele no pacote e dar um nome para ele, não quer dizer que ele é um controlador. Você vai precisar colocar uma anotação do Spring nele. Qual? Você vai dar arroba, e você vai colocar arroba rest controller. Essa daqui, ó. Você vai ter que adicionar com o control espaço, ou clicando, ou colocando manualmente, ok? Essa anotação aqui, rest controller, serve para dizer que essa classe aqui, ela é uma classe que vai gerar serviços para mim no futuro, ok? Se você der um control e clicar nela, ele mostra para nós, ó, o que que ele era antigamente. Antigamente, se você veio do Spring mais raiz, daquele Spring mais antigo, antigamente o controller, ele era documentado com arroba controller, e arroba response bag. O response bag a gente vai usar no futuro, quando eu precisar passar uma informação, e recuperar uma informação do tipo objeto. Para essa aula, não vai ser tão importante. Mas no Spring antigo, por exemplo, a gente tinha que usar essas duas anotações. Na verdade, aqui, ele praticamente agrupa essas três aqui. Então, você vai perceber que o Spring Boot, eles geraram novas anotações, que são aglomerados de outras anotações. Então, se você veio do Spring, do Spring mais, aquele Spring que ainda usava XML, essas coisas mais raiz, você vai ver que essas anotações, na verdade, não é que elas sumiram. Elas foram envelopadas por outras anotações, ok? Então, toda anotação, você pode segurar o control, clicar e ir navegando para ver o que que ela está envelopando. Mas isso também não é tanto o foco do curso, ok? Certo. Sempre que você tem um controlador, é comum você dar o caminho dele, ou também chamado de Path. Tá, o que é o Path, o caminho? O caminho nada mais é que quando você for chamar o serviço, você vai ter que dar barra a alguma coisa, ok? Então, aqui, se você pegar ele e colocar abrir e fechar parênteses, você tem aqui, opa, sem querer, algumas propriedades aqui dentro, ok? Uma das propriedades que eu vou colocar aqui é qual é o Path desse. Ou seja, quando eu chamar ele, vai ser barra o quê? Por exemplo, eu vou colocar barra drogaria, ok? Isso quer dizer que quando eu for chamar esse serviço, eu vou chamar ele como barra drogaria. Ou seja, é assim que ele vai ser chamado, ok? Então, é assim que ele vai ser chamado. Você poderia colocar qualquer palavra, não é porque ele é drogaria controller que ele tem que ser chamado como barra drogaria. Você pode chamar ele de drogaria controller e ele vai ser chamado como barra x, por exemplo. Então, ok? Você poderia colocar qualquer nome, mas a associação ficaria ruim. Geralmente, eu costumo usar o primeiro nome da classe em minúsculo, ok? Tá. Eu vou criar aqui um método agora. Vou criar um método que exibe um texto, ok? Então, quando eu chamar, ele vai, por exemplo, falar para mim, olá mundo, por exemplo. Então, eu vou criar aqui, ó, public string, porque ele vai retornar uma string, tá? Ele vai exibir aqui, então eu vou chamar ele, por exemplo, exibir mensagem, ok? Tá. Então, o que esse exibir mensagem vai fazer? Ele vai dar um return, por exemplo, na palavra olá mundo, ok? Olá mundo, beleza? Olá mundo. Certo. Só eu criar um método, já quer dizer que ele é um método de serviço? Não. Você precisa também colocar uma anotação nele. Essa parte de anotação, existem várias, tá, pessoal? Existem várias que podem ser utilizadas. Eu vou utilizar, primeiramente, a mais simples, uma a hoje e no futuro eu vou trocar ela. A primeira que a gente aprende, geralmente, é o request mapping. O request mapping, ele serve quando você quer transformar um método em um serviço, tá? O request mapping, ele também tem que ter caminho, ok? Assim como o REST controller, ó. E para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Aqui também eu vou colocar, por exemplo, barra olá. Percebam que o método chama exibir mensagem. Mas quando ele for chamado, eu vou chamar ele como barra olá, ok? Eu não preciso que o nome do método seja igual ao nome da chamada do serviço. Então, quando eu for chamar esse serviço aqui, eu vou chamar ele como barra drogaria, porque é o nome do controlador, barra olá, que é o nome de chamada do método, ok? E se o Spring vai saber que barra drogaria, eu estou referenciando o drogaria controller. E o barra olá, ele vai saber que eu estou referenciando o exibir mensagem, ok? Tá, isso aqui então é o controlador mínimo com uma mensagem, um método mínimo, ok? Se eu der um play aqui, se eu der um play, a gente vai ver, é bom dar o play para a gente ver. Lembrando que para rodar, eu uso o boot dashboard, ok? Só dar um play aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui? Ele inicializou o meu, a minha, o meu serviço. Tá, como que eu poderia testar ele? Tá, Existem praticamente várias formas de você testar, pelo menos umas três formas de testar ele. Eu vou mostrar depois uma forma testando, usando o teste, usando um software externo, e usando, por exemplo, o navegador. Mas isso daí vai ser assunto para uma próxima aula. Beleza, pessoal? Se você deu play, não deu nenhum erro, estamos com ele pronto até o momento. Na próxima aula, eu vou mostrar como testar esse serviço, ok? Abraços, até a próxima.